Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Ritfica Projeta. Eu sou o Jairinho. E estamos aqui em mais um vídeo ultra, super, master, poderoso, caseiro. Isso aí. É isso? Pô galera, que legal, eu vou começar a adaptar esses nomes aí pro meu dia a dia aí na Ritfica. Porque ó, só de você falar que você vai fazer uma gambiarra ultra, super caseira, você já fica mais... Super poderosa. Super poderosa caseira. Bom, se você tá chegando no nosso vídeo agora, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora e não se esquece de compartilhar com os amigos. E roda a vinheta. Olha aí, vamos pra primeira pergunta aqui, que já é do Matheus. Matheus, o que é, filhote? É, hein? Matheus P.F.U.T.Z.E.R.N. Helter. Ah, se você conseguiu ler esse nome pela primeira vez em falar, põe no comentário aí. É pena que não tem áudio, eu queria ouvir você falando. A pergunta que não quer calar, Jairinho, que dia que tem vídeo? Todas as terças, quintas e sábado, às 19 horas. É isso aí, meu amigo. Top. Olha o segundo comentário, que responsa, filhote. É. Vai ficar indestrutível, coisa linda de Deus. Um abraço pro nosso amigo Leandro Torneiro. O dia que eu encontrei esse cara, foi uma coisa muito, muito louca. Porque eu assisto os vídeos dele e falo, mano, esse cara ele é muito espontâneo nos vídeos que ele faz. E ele assiste o meu vídeo e fala, Jairão, é coisa linda de Deus o seu trabalho. Olha, cara, um grande abraço Leandro. Tô com saudade de encontrar você de novo, pra gente bater aquele papo, almoçar junto e tudo mais. Leandro é um cara, olha, sensacional. Você não teve prazer ainda com você, né? Não, não teve. Mas, uma hora vai ter também, com certeza vai gostar. Um abraço Leandrão. Rafael Neves, indestrutível e letra J na mesma frase não combina. É, era o que eu ia falar. O indestrutível é bem difícil, porque assim, a gente não conhecia o letra J antes. Não. E pra vocês, galera, que dá medo. A gente entregou o motor lá e vou te falar assim, ele é um medidinho, tudo certinho, tudo do jeito que a gente sempre faz. Mas, mas vou falar aqui... Ele é um destruidor super poderoso caseiro. Ó, vou pedir até pro editor, coloca pra nós aí, ó, o vídeo de hoje. É... Como é que eu falei agora? Vídeo super poderoso. É, coloca aí, ó, vídeo do motor do letra J, super poderoso, destruidor super poderoso caseiro. Pra galera que segue a gente há mais tempo, sabe que a gente faz muito motor pra auto super, eu vou falar pra vocês que eu acho que o Lucas tá perdendo o posto dele, porque... Nossa senhora! O letra J, mano, nossa, ele importa o Lucas no chinelo. Não, não, ele é um gambiarreiro super poderoso caseiro. A diferença que eu diria que dependendo de como quebra, um pouco de cola de parabrisa, o letra J sai andando pra casa, o Lucas tem que chamar o guincho. Ah, bom, isso é verdade. O Lucas não vai saber nem andar um 3, 4, 5 com fio e isolar ele. Com cola de parabrisa. Com cola de parabrisa. Já olhei pra J, capaz de ele catar um pedaço de árvore lá, aqueles galhozinhos. Aqueles galhozinhos. Isso aqui é condutor elétrico. Isso tá molhado, isso tá aí pronto, né? Ai, cara, que engraçado. Olha o naipe dos comentários que nós estamos recebendo. Olha isso aí, ó. É o Luciano. Os caras, as caras e bocas do Jairo, imaginando ele pensando, Ah, sei, acredito, eu quero enforcar esse cara. Pior que foi verdade. São impagáveis, mas eu só tenho uma coisa a dizer. Cupim de ferro, repetindo, caso eu não tenha ficado claro. Malandre do céu. Esse letra J tem uma má fama. Tem, má fama de cupim. De cupimzaço. E, ó, inclusive, galera, geralmente quando são dois vídeos do mesmo motor, eu ponho um vídeo, aí um vídeo de outra coisa e esse vídeo. Nesse caso, quinta-feira agora, vocês já vão ver a segunda parte, que é a montagem do motor no nosso canal. No caso, você já tem o vídeo de montagem de motor no canal do Letra J, com, digamos assim, com a visão dele. Isso. E aí agora, na quinta, vocês vão ver a montagem do motor com a nossa visão, que vocês estão acostumados. E ainda tem um detalhe ainda que eu fiz pra ele no final do vídeo, né? Exatamente. No final do vídeo, eu catei um pistão do carro dele, fui lá e cortei, fiz um porta-celular da hora. Ele mostra eu cortando e tudo mais lá, ao vivo e a cores. Vamos aí, Jairinho. Arthur Biesek. Queria saber qual medida ficou o virabrequim, mas como meu tio trabalha em marcenaria, acho que deve ter ficado na medida 2,5mm na biela e 0,25 no bancal. Cara, ficou 0,25 tudo, mas porque duas bielas foram recuperadas, tá? Nós pegamos duas bielas que foram aqueles dois colos que fundiu, foi cheio de solda e retrabalhado pra voltar a 0,25 e... E depois libertado. Exatamente. É isso aí. Matheus Santiago. Trabalho excelente, como sempre, parabéns. Pergunta. Aquela solução que o bloco foi mergulhado, é mesmo produto do ultrassom? Não. É outro produto. Ali é um ácido que eu não me lembro agora o nome dele. Que é específico de ferro fundido. É, não vou me lembrar o nome dele. É um produto químico que você não pode, por exemplo, colocar o alumínio. O alumínio fica todo preto quando você deixa ele lá dentro. Então é só pra ferro fundido. Geralmente a gente usa ele, galera, quando tá muito ruim o bloco. A gente joga lá primeiro, ele consegue dar uma quebrada um pouco melhor no que tá mais ali, né? O que tá ali mais grudado. Dá uma soltada e ali dali a gente bate uma água e já desce no ultrassom pra dar aquela limpeza filé de tudo. Facilita a vida, porque veja bem, o motor entrou no final do expediente, ele foi mergulhado lá. Então esquece ele. Virou a noite lá. Exatamente. Ficou 12 horas. No outro dia lá, 8 horas da manhã, suspende, vape nele, já sai aquela sujeira grossa, mergulha na quente aí e sai de lá, lindo, maravilhoso, né? Exato. É isso aí. Vi o motor da Silvirada e me levantou uma dúvida. Em que pé está o projeto? Abraços, valeu. Olha, galera, na verdade a gente tomamos um banho de água fria. Muita gente ainda falou em outros vídeos já. Tomamos um banho de água fria com a suspensão. Ficou um ano e meio praticamente em outro pessoal aí pra fazer a suspensão. Voltou pra nós que a suspensão, entre aspas, amarrada com arame, tá? Essa seria a palavra mais correta, né, filho? É, tem uma desanimada nervosa. Pra vocês terem uma ideia, galera, não sei se vocês lembram a altura que o carro ficou. Eu diria que a altura é boa, mas a minha Audi raspa menos nas lombadas do que a Silvirada. E não tem... E a Audi é bem mais baixa. Não, e ela está sem... Não tem curso, ela fica quicando, né? Exatamente. Tá o carro assim, dá pra andar, dá pra andar, mas é um carro bem chato. Você tem que andar devagar porque fica quicando. Você tem que passar de lado nas lombadas mesmo alto porque raspa. Você não consegue malobrar porque o carro não esterça. Então, assim, ficou um carro chato de usar. A gente ainda está pensando o que vai fazer, o que não vai fazer. Pra poder recuperar isso e aí sim jogar o motor no lugar. Porque, assim, a parte de adaptação do motor, o dinheiro está... Só faltam suportes, parte de radiador. Mas parte de câmbio está tudo pronto. Então, assim, é tentar tomar um norte com isso daí. Eu acho que a gente talvez vai tentar resolver o projeto do Fiat 147 primeiro. Terminar logo o 147 pra poder abraçar outro projeto pra não ficar com muito carro desmontado. Lembrando que não somos um canal de Projet Cars. Tá? Somos um canal de retífica. É isso aí. E gostamos de mostrar os carros que a gente está montando, os carros que a gente fica fazendo. É isso aí. Márcio Luciano. Jairão, também tem uma S10 2.4. O que devo fazer para evitar que alguma biela me dê um oi? Forte abraço. Siga o canal de ambos. Olha, Márcio e a todos que estão nos assistindo. Primeira coisa. Tem motores que não nasceram pra performance. Então, não vai querer falar assim, ah, eu comprei um caminhão e vou querer andar do lado de uma S10 2.8 diesel. Você vai perder. Não tem acordo. Porém, o caminhão vai arrastar 20 toneladas e a S10 não sairia do lugar com 20 toneladas. Vocês entenderam a jogada aí, né? Já o caminhão tem a velocidade dele e arrasta aquele peso. A S10 tem muita velocidade, mas não carrega nada. E o erro que, no meu ponto de vista, ele cometeu foi achar que o carro dele é um carro pra ele brincar, se divertir. Só que o motor 2.4, lembrando que ele é uma extensão do 2.2 e o 2.2 é uma extensão do 2.0. Então, moral da história, a GM só foi aumentando, só foi fazendo puxadinho. Faz um puxadinho e transforma o 2.0 num 2.2. Faz outro puxadinho e transforma o 2.2 num 2.4. Concorda, filhote? Não é um motor legal pra giro, tá? Então, tipo assim, eu diria que o principal seria evitar alta rotação, tá? E como pela história do nosso querido amigo, ele estava tentando dar junto com uma 2.8, eu acredito que, além de alto giro, ele deve ter mantido por muito tempo em alto giro. Ele falou que ele saiu de quinta, que estava pouco, ele falou que nem tirei o pé do acelerador. Eu sigo o acelerador, já vem pra quarta de novo. Então, assim, é esses trancos, alta rotação, muito tempo segurando marcha. É complicado, galera. É uma coisa assim que esse motor em específico não foi feito pra isso. É, eu diria que você tem que cuidar dessa forma. Olha o novo sempre, vida que segue. É, exatamente. Não tem muito o que... E se acontecer, cara, não tem muito o que fazer, né? Diego Schlemmer. 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 É, eu não vou dizer isso. Schlemmer. Diego Schlemmer. O Jair, todo concentrado na montagem, aí, o Leandro fala em larga a descida a 80 km por hora. E dá um tranco em primeira marcha. É que você não viu o que ele falou no vídeo dele. Ele falou pro mecânico, que o mecânico fica lá, sentado lá no motor. Quando o sendero que lubrifica tudo lá dentro, a 80 km por hora no final da descida, já coloca as velas e liga os cabos, que assim o carro já pega e ele termina de subir. E, meu, ele tem problema aqui. Pô, meu, louco, louco, louco. Tem que ser longa descida, hein? Pra lá dentro das velas, torquiar. Douglas Martins, qual a função dessa ponte de mancais? Tá falando da grade lá. Deixa eu aspirar. Corre e olho por ela. O meu é um, dois, quatro, dezesseis valvos. E tem uma ponte e os eixos de contrabalanço. Removi os eixos e tô em dúvida se precisa dessa ponte. Cara, na verdade, assim, ela não é uma coisa obrigatória. Digamos assim. O motor funciona sem ela. A função dela é simplesmente ajudar a distribuir forças. Então, o que acontece? Então, você tem muita força aqui nesse mancal. Então, aquela ponte, como ela tá parafusada em todos os lugares, a intenção dela é deixar o bloco mais rígido. Você tem que fazer o bloco mais rígido e evitar que ele possa sofrer alguma deformação. Entendeu? Tanto que essa ponte só sai, se eu não me engano, nos 2.0, dezesseis valvas, no 2.4 e no 2.2. Se você pegar um 2.0, oito valvas, ela não vem com essa grade de mancal. Ele é todo nisso por baixo. Entendeu? Então, esse daí, ele só vem nos motores que, digamos assim, tem um pouco mais de força. Né? Leandro Sachit. Jair, que produto é esse que você usa para lavar as peças, para deixar as peças de molho? Cara, já falando lá atrás, são dois, né? São dois. Mas eu não lembro o nome realmente, faz tanto tempo que eu não compro, dura quase um ano. E o outro da máquina de ultrassom, ele é chamado de X10. Agora, qual é a concentração dele lá dentro? É, aí tem que entrar em contato com a empresa da máquina de lavar, que é eles que desenrolam isso aí. Pedro Micucci. Fala, pessoal, vocês sabiam informar... Aí, eu pedi de sábado já, que a gente mostrou um cabeçote com a válvula grudada. Agora, vocês saberiam informar por que o combustível ruim gruda a válvula? Se para aberta, é possível dar calça hidráulico? Observação, obrigada, ODS. E mais uma vez, parabéns pelo conteúdo. Calça hidráulico seria excesso de combustível. Então, mesmo que ela travasse aberta e fechada, não daria calça hidráulico. O fato é, se ela travar aberta, o pistão vai colidir com ela. Aí, termina de arregaçar com tudo. Exatamente. E no caso ali, às vezes, é colocado vários solventes. Tudo o que vocês ouvem aí, que aparece nos jornais, nas televisões. Que tipo de solvente que eles usam também, galera? Só o pessoal lá da malandragem que saberia responder para nós. Ou se é um inscrito que trabalha em algum tipo de laboratório, talvez. É, Jairão, é jogado um produto mais barato. O que acontece isso? Põe nos comentários aí, ajuda nós aí. Se você já estudou sobre isso, né? Exatamente. Uma coringa. Boa noite, Jairos. Tudo bem? No caso do cabeçote do Accent da Altsuper, se eu quiser ter variador de válvula na colia do Accent, dá para usar o cabeçote da Tucson? Ou o fato da Tucson ser 2.0 afeta o tamanho da câmera de combustão do cabeçote? Cara, eu acho que o cabeçote inteiro da Tucson é maior. O desenho dele é muito parecido, mas provavelmente pegaram o desenho e fizeram um pouco maior. Porque com certeza a distância entre um cilindro e outro é maior na Tucson. Então o cabeçote tem que acompanhar essa distância dos cilindros. Entendeu? Eu acredito que você não vai conseguir ter variador de válvula no Accent, tá? Você vai ter que ou fazer... Tira um motor desse aí do Accent. Quando a Tucson vai ser feliz. É, ou então, sei lá, pula de carro também. Vai para o i30, alguma coisa assim. Alexandre Freire Lourenço. Eu tive que comprar um cabeçote novo para a minha Dobron 1.816 e torque. Pois o que estava nela precisou de retífica e não dava mais medida. Isso, galera. É o tempo todo a gente liga aqui e estamos com um vídeo nota 10 aí para vocês. Que vai sair sobre recuperação. Comprei um zero, já veio montado com as aulas. Precisa estar tudo ok, mas depois de rodar 5 mil quilômetros precisar. Você quer? Parecia estar tudo ok. Isso. É. Mas depois de rodar 5 mil quilômetros precisou de abrir de novo e trocar os tentores das válvulas que vieram nele eram de má qualidade. Não acredito. Duas mãos de obra. O legal é o seguinte, né? Se você tivesse feito um cabeçote numa retífica, a retífica ia ter. Você ia acionar a retífica e ela ia te dar uma garantia. Mas como é concessionária, ninguém consegue brigar com a concessionária. Ainda nada. O cara só briga com a concessionária quando o caldo é gruço. Quando vem de porrada alta, né? É. Bom pessoal, temos um vídeo um pouco mais rápido hoje. Acredito que talvez até tenha um risco dele sair um pouco à tarde. Porque o diafim da retífica foi bem complicado. Então a gente teve que correr. Você não conhece nosso editor? Nosso editor se chama The Flash. E o nosso vídeo vai sair às 19 horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque nós gostamos muito de conhecer o Letra J. Uma pessoa ímpar, um cara com um senso de humor sensacional, inacreditável. Ele consegue dar risada de tudo, né? Qualquer coisa é piada e eu vou pedir as dicas dele com as gambiadas que eu tenho lá. Não, eu quero estar com esse cara, junto com outras pessoas, num churrasco. E ele me convidou para fazer um churrasco na casa dele. E estava recalhando o Letra J. Eu aceito o convite e vou comer um churrasco na tua casa. Eu só não vou ficar bebendo suco de uva o tempo todo, tá? É o suco de uva de telefone. Uma delícia. É isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal. Clica no sininho, ativa as notificações. Deixa aquele like da hora. Assiste nosso último vídeo aqui. Espera o nosso último vídeo, que vai ser a vontade de botão com ele lá. Próximo vídeo. E se você gostou, manda para os amigos. Se você não gostou, entra lá no Letra J. Lá, escreve lá. Ajuda o Jairão a melhorar o vídeo dele. Valeu, tchau!